Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? E aqui em casa já estamos bem, estamos bem ainda, graças a Deus, tá? Continuamos aqui na casa do Vanderlei da Cacilda, mas, porém, a nossa casa já tá quase sendo liberada, falta ligar a água lá pro pessoal poder se mudar, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês só um pouquinho aqui, tá bom? Os meninos já estão ali tomando café da manhã, vou mostrar pra vocês só um pouquinho aqui de como é aqui, tá bom? Criança, dá oi, filha! Olha pra cá! Fala bom dia, Murilo! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Ah, e você, amor? Tá bem, né? Gente, olha só, olha que delícia que tem aqui, uma lareira. E adivinha quem acendeu? Eu, gente! Que delícia, meu Deus! Lá na nossa casa também tem lareira. Vou fazer o tour direitinho lá pra vocês, tá bom? Por aqui, ó, vou fazer um tour bem rápido, né? Porque a casa não é minha, então... A gente entra por ali, ó, e contorna tudo. Muito bom aqui! Olha que vista maravilhosa! Meu Deus, é perfeito, gente! Olha que coisa mais linda, gente! Olha! Ontem tava chovendo aqui, ontem deu uma chovinha. Hoje tem previsão pra chuva, vocês conseguem ver que o céu tá bem cinza um pouquinho? Tá azulzinho, mas tá meio cinza, tem umas nuvenzinhas carregadas. Pessoal, eu disse que eu ia mostrar pra vocês o vídeo da imigração, só que ele ficou grande, então eu não vou postar ele agora. Vou tentar carregar esse daqui. Esse que eu postei aí ontem pra vocês do recadinho, ele demorou cinco horas pra sair... E olha que era um minuto, hein? Um minuto só. Demorou mais de cinco horas pra poder carregar e subir pro YouTube. Esse aqui eu vou mostrar só um pouquinho do nosso dia e vou mostrar umas coisas que a gente já comprou pra nossa casa, tá? Compramos travesseiros, toalhas de banho, quadro de café, enfim, algumas coisas que nós compramos. Luvas, porque aqui tá muito frio, gente. Aqui chega a tá um grau negativo. E, ó, aqui minhas unhas todas. Ai, meu Deus, essa é uma ansiedade. Aqui é tudo. Mas tá boazinha, na verdade. Não tão muito curtinha, não, ó. Tá boazinha. Vou tentar mantê-las assim. Pra quem me conhece sabe que eu roo as unhas, ó. E eu sou muito ansiosa. Igual tava falando aí, vou mostrar pra vocês depois e já vou liberar no canal pra vocês verem. E, assim, paguei nos travesseiros, gente. Dois euros. Vocês acreditam? Olhando assim, é caro, né? Sei lá. Não sei, eu tô meio fora do... Meio fora da realidade ainda, sabe? Não consigo distinguir o que é caro, o que é barato. Se vale a pena, se não vale. Porque, querendo ou não, vou ter que comprar tudo. Porque a gente não tem, né? Então, tô começando de novo. Sou um bebezinho, né? Nós somos um bebezinho. Nossa família ainda é um bebezinho aqui nesse país lindo, maravilhoso. Sabe? Frio, mas cheio de amor. Então, vou mostrar pra vocês. Oi, pessoal. Tô eu aqui de novo. Antes de mostrar pra vocês os negocinhos que eu comprei, vou mostrar pra vocês um pouquinho da rua aqui. Onde é a nossa casa, tá bom? Aqui tá muito frio, gente. Gente, vocês não tem noção do frio que está aqui. Pra uns pode ser que não esteja. Mas eu tô sentindo frio demais a conta. Eu nunca senti um frio de 6 graus na vida, né? Pra começar. Então, olha só. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? O tempo, gente. Como é que tá? Tá muito frio. Essa rua aqui é a avenida principal aqui de Carrazedra. E aqui pra salto do carro, tem transporte pras crianças. A escola fica bem no fim da rua, lá na frente. Eu tô indo agora ali comprar só uma coisinha pra fazer almoço. E olha que gracinha. Aqui é uma área mais rural, sabe? Tem fábricas aqui, não. Aqui, os trabalhos são em obra, né? Que é igual meu marido tá. E assim, em frutas, tem bastante pés de maçã, azeitonas, encolheita. Olha pra isso, que lindo, gente. Essas árvores estão todas sem folhas, porque a primavera vai entrar agora dia 21, né? De março. Hoje, se não me engano, acho que é 9. Então, nós estamos pegando o fim do inverno. Olha que coisa mais linda. Olha essa casinha de Correio, gente. É mais lindo. Meu Deus do céu. Tô apaixonada. E é isso, gente. Depois eu volto pra mostrar mais alguma coisa pra vocês. Gente, vou mostrar agora pra vocês o parquinho que as crianças veem. Né? A pracinha. Bem bonita. Vou mostrar só de longe mesmo, porque... Tô até com medo de chover. E eu não tenho guarda-chuva. Olha só, gente. Cuida mais gracinha do mundo. Olha pra lá. E ele tem tudo. Olha que lindo. Muito bem organizado, né? Vocês estão ouvindo o vento. Gente, eu tô com quatro blusas de frio. Eu não tenho roupa que dá pra suportar esse frio. Muito frio. Aqui é onde colocam os lixos, ó. Cada negocinho desse, você coloca um lixo diferente. Vidro, plástico, restos de comida, óleo. E ali você coloca os lixos. Que são o resto... Lixo mesmo. Não sei dizer o certo. Ali são os recicláveis. Olha aí o parquinho. Muito bonitinho. Ali tem escorregador, tem balanço. Tem aquela casinha pra você subir. Tem um monte. Pessoal, olha só. Aqui tá o centro de... Carravidas. Ali ficam as finanças. Aqui ficam alguns cafés. Logo à frente tem o corpo de bombeiros. Aqui é um lar de idosos. Tá vendo? Atrás dessas arvorezinhas. E mais à frente tem salões de cabelo. Tem... Olha só como é a praça aqui. Ali é as finanças. Onde a gente faz NIF. Faz as documentações. E ali tem um posto de combustível. Aqui é pequenininho, gente. Mas é a coisa mais linda que eu já vi. Eu estive em Lisboa. Né? Passei alguns dias lá. Nós, né? Aqui em casa. E... E assim... Aqui é lindo demais. Olha só. O corpo de bombeiros é aqui. Carrazeda. É muito bonito. Tem ótica. Tem tudo que você pensar ali na frente. Pessoal, igual eu falei com vocês. Eu vou mostrar pra vocês as... Os travesseiros e as toalhas que eu comprei. Tá bom? Olha só. Eu... Olha só, pessoal. É... Eu comprei essas cinco toalhas. Tá vendo? Uma... Duas... Três... Quatro... E cinco. De banho, tá? E essa aqui só de rosto. Pequenininha. É pequenininha assim, né? De rosto. Pra botar três euros. As toalhas foram cinco. Cinco euros. As toalhas de banho. E comprei esses travesseiros também, ó. Tá vendo? Aqui eles estão sem capa. Ó. Ai, gente. Só Deus no Murilo. Aí comprei cinco, né? Um daquele rosinha ali pra Lulu. Que aqui é do Mickey e Unicórnio. E atrás é rosa, tá vendo? E comprei quatro. Desse aqui da Frozen. E atrás é azul clarinho. É assim. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Tô chorando aqui igual bobo. Tá não? Gente. E aí comprei mais três luvas assim, ó. Três pares de luva. Peraí, Murilo. Peraí. Ó. Três pares de luva. E aqui dentro, ó. Ela tem pelinha, tá vendo? Dá pra vocês verem? Ela é muito boa. Aí comprei uma pra mim, uma pro Rafa, uma pro Muzinho. E pra Lulu comprei essa. Chinesa. Chinesa, Lu? Não. Tá vendo? Essa aqui foi mais simplesinha. Ela não tem muito pelinho igual a de cá, não. Mas ela é bem quentinha, né, filha? É. Não. Ela tá de até usar o dia inteiro. É. E isso aqui, gente, ficou por... Os travesseiros, as toalhas e as luvas, ficou por 50 euros. Parado? Não é nada. Ficou caro. Cada toalha dessa aqui, cinco reais. Ó, cinco reais. Cinco euros. Aí só sei que ficou assim. Ainda comprei um chicletinho pros meninos. Chicletezinho da Fini, sabe? De melancia. Ah, gente. É 5,50, ó. Tá aqui o preço nela, ó. Eu não quero, mamãe. 5,50. É... Um chicletinho de melancia. O dentro azedo, como o Murilo amou. Você gostou? Uhum. E eu nunca vou gostar. Eu nunca vou gostar. Gente, então esse é o vídeozinho de hoje. Eu não quero, mamãe. Você quer? Eu vou te dar, tá bom? Eu também. Tá. Eu também. A Lu não gostou muito, não. É, mas é azedinho bom, né? É, é um azedinho bom. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente dessa caminhada legal pra caramba lá na rua, né? Tava bem frio, vocês viram? Também te amo, bom. É... Tava bem friozinho, chovendo, né? Eu comprei lá umas coisinhas pra fazer almoço. E já voltei, já fiz almoço. E agora eu tô aqui finalizando o vídeo com vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!